Lá, 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 lá... Quero samba, é nesse samba que eu vou me acabar Eu sou do samba, quero samba, é nesse samba que eu vou me acabar Canta, 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 sem sair do tom Vamos em frente que atrás vem gente mostrar a essa gente que o samba é bom Canta, 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 sem sair do tom Vamos em frente que atrás vem gente mostrar a essa gente que o samba é bom Se o baile é bom, sambar é melhor Baila é um tal que me pega, no terreiro eu samba só Canta, 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 sem sair do tom Vamos em frente que atrás vem gente mostrar a essa gente que o samba é bom Canta, 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 sem sair do tom Vamos em frente que atrás vem gente mostrar a essa gente que o samba é bom La, 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 la